Nós estamos ao lado do Valdir da Vidraçaria Vitória e o ano de 2015 foi um ano de muitas lutas, recessão, mas a Vidraçaria Vitória neste ano cresceu, mudou de endereço, está num local mais amplo, mais moderno e sempre atendendo bem a sua clientela. É, esse ano a gente foi um ano que essa crise foi meio fraco, chegou agora no final do ano e deu uma apurada de serviço graças a Deus, mas graças a Deus a gente vai lutando para levar. E em questão da firma, a gente ampliou a firma para atender os nossos clientes melhor, para ter uma visão para eles verem que a gente tem um bom serviço para poder atender eles e estamos aí, se Deus quiser, ano que vem, deve ser melhor um pouquinho mais que esse. E o investimento no esporte também é grande, muitas parcerias. É, questão do esporte a gente gosta bastante, né, do futebol aí, né, e a gente sempre está participando dos campeonatos aí e também é bom, faz uma mídia aí para a firma, né, a firma fica bem conhecida em Maringá e estamos aí, ontem nós jogamos um campeonatinho aí, já fomos para a semifinal e talvez esse ano ainda traga mais um caneca ainda para a Vidraçaria Vitória. E o Flamengo? Flamengo? O Flamengo está ruim demais, se jogar o ano que vem, igual está jogando esse ano, vai para o mesmo caminho do Vasco. Está certo. Para 2016, a Vidraçaria Vitória vai fazer alguma parceria para o Campeonato Amador? Pai, eu vou falar a verdade para você, nós já recebemos dois convites aí para fazer uma parceria aí, mas com essa crise aí está dando um pouquinho de medo, porque o Amador você sabe que gasta bem, né. A gente gosta de estar ali, de estar envolvido aí, porque o Campeonato Amador é um campeonato bem divulgado, mas para isso a gente vai ter que ver bem, repensar as propostas que nós tivemos aí, para ver se dá. Se dá, a gente vai estar assim, mas primeiro ainda está quieto.